Olá, pessoal! O que é a hairline no transplante capilar? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, no Spotify e em podcast. Pessoal, muita gente me pergunta o que é a hairline. Hairline nada mais é que a linha inicial de implantação do cabelo, ou seja, até onde vai a sua área capilar. Essa hairline, no homem, por exemplo, com a questão da alopecia androgenética, da calvície, a perda capilar progride de frente para trás, sendo a maioria das vezes com as entradas mais rapidamente que a região central. Então, essas entradas vão se projetando e a linha também. Então, essa hairline é um ponto importante na definição do transplante capilar. Mulher também tem perda de hairline, mas esta perda na mulher, por vezes, é menos frequente porque a perda capilar feminina, em tese, vai da região central para a lateral. Embora eu já sempre digo que, na minha observação de anos de clínica, a perda frontal é mais rápida que a perda posterior, então vai se abrindo. E também, algumas mulheres têm um padrão de perda desta hairline. Bom, como o paciente com perda frontal vem para o transplante, o primeiro passo para iniciar o dia cirúrgico é a definição desta hairline. Bom, existem maneiras de você traçar esta hairline, que vão desde o uso de régua, medidas estéticas, proporções. Hoje, eu prefiro muito mais a modernidade e a tecnologia agregada, que é o uso do laser para a gente marcar o que seria essa proporção estética, porque facilita o trabalho e também o laser vai determinar a altura estética e proporcional para a posição desta hairline. Mesmo assim, eu, pela minha experiência clínica e observando transplantes que outros serviços fizeram, e às vezes o paciente até vem com queijo de ter feito em outro lugar e não ficou satisfeito com a hairline, eu cruzo essa marcação do laser com a contratura muscular do paciente. Isso é importante porque não é infrequente pacientes, ou melhor, até mesmo pessoas, que falam, eu fiz transplante e tal, e aí a gente passa a observar, porque está bem frequente, pacientes que fizeram e os profissionais marcaram a hairline sem tomar o cuidado com a proporção estética, fechando demais a expressão facial do paciente e as proporções, que a gente chama de visagismo, e quando não, planta em cima da musculatura da testa. Qual que é o problema disso? Com o passar do tempo e o crescimento dos fios, lá depois, seis meses, um ano do transplante, com o cabelo já comprido, o paciente começa, o paciente ao se expressar, esse cabelo começa a se mexer como se fosse uma peruca colada na testa do paciente. Aí ele começa a se incomodar com esse mau posicionamento, ou esse não cuidado técnico do profissional médico ao fazer o desenho dessa hairline. Como eu digo para os pacientes, o desenho que eu faço é o limite máximo para a descida do implante dele, do transplante dele. Porém, quem define a hairline para mim é o próprio paciente. E os pacientes, às vezes, preferem desenhos mais conservadores. E nesse ponto, eu falo para eles, olha, se você ficou muito tempo sem cabelo, calvo, talvez seja mais interessante um desenho mais conservador para não mudar muito a sua naturalidade. E aí, eu sempre deixo, eu faço o limite técnico para ele e falo, o desenho é seu, você que é aqui, você que é mais para cima, você que define. Se tem uma foto de quando tinha cabelo, para a gente olhar, ver se a implantação dele fora mais ou menos a propulsão, o desenho. Então, eu sempre digo, é melhor na dúvida ser mais conservador e depois, se gostar, descer mais um pouco essa hairline do que você cometer um erro técnico e depois não ter como retirar e corrigir. Tá certo? O desenho também é o paciente que define, se ele quer um desenho com um pouquinho de entrada, que a gente chama em M, se ele quer um desenho mais reto. Isso, quem escolhe é o paciente. Ao determinar e acordar qual é esta hairline, dali para frente é o nosso trabalho de realização do transplante capilar. Ah, então, a importância da hairline é a definição do desenho, que é o que exatamente você vai enxergar no espelho com o sucesso, o êxito da evolução do transplante nos meses após a data da cirurgia. Espero ter explicado, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, porque é através dele que eu gero o próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.